Fala, fala galerinha! Eu sou o Marber, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente vai trazer, depois de muito tempo, um book haul do mês de abril. Na verdade nem é mês de abril, né? É tipo, os meses passados. É março, é abril, é mais ou menos... Essa época era, tipo assim. Será? Eu acho que é só abril, mas também, se você vai dizer... Eu acho também que é só abril, então. Não tem nenhuma ordem aqui, porque a gente também não sabe mais nada. A gente não tá nem sabendo de quando é um sombrio, mas imagine a ordem que chegou. Mas, esse mês chegou, A Mulher na Janela. Esse livro, ele já tem resenha aqui no canal, de uma prova que não me leu. E aí, em algum momento que a gente tava na gravação do VED, ele até comentou Ah, eu queria muito, porque eu gostei muito e tal. E aí chegou! Amamos, amamos. Sim, foi maravilhoso. Ele falou super bem nesse livro, é tipo um thriller ali e tal. Estamos agora com a versão final. É ótima, né? Rafa, foi lutada. É bonitona, né? Gostei. É bonitona, da editora Arqueiro, que mandou pra gente. Outro livro que chegou foi da Tag Inéditos, que eu assinei, né, a caixinha. E o primeiro livro foi esse aqui, A Boa Filha, de Karen Slaughter. Teoricamente, era para os livros serem inéditos no Brasil, mas eu descobri que esse aqui simplesmente não é. Já existe uma versão dele, tipo, já existiu uma versão dele. Então, muitas pessoas no Brasil já leram esse livro aqui, já conhecem. Mas aí, essa edição é inédita. Queria ter um livro inédito? Queria. Acho que não, achei. Meio nada nessa primeira edição. Eu vou logo deixar esse aviso aqui. Faz sentido o tag. Não achei também. Esperamos que nas próximas sejam inéditos mesmo. Gente, não faz sentido isso. Eu também não achei. Eu não fiz nenhum. Depois que eu gravei as coisas e tudo e recebi... Porque se é inédito, se é edição inédita, qualquer livro inédito. É, pois é. Tipo isso. Eu vou assim, agora o mesmo que eu vi... Não, tô bem, não. Tá. Um livro que, na verdade, eu comprei esse mês foi A Arte Francesa de Mandar Tudo a Merda. Esse livro aqui, comecei a ler despretensosamente e eu vou falar um pouquinho mais dele amanhã, porque eu já li e já tenho uns comentários sobre ele. Uns comentários aqui, ó, sobre ele. Spoiler! Gostei bastante e vou recomendar bastante pra vocês também. Também chegou na caixa postada a gente, junto da prova de A Mulher na Janela, o livro Meus Heróis Morreram, do autor V.H. Monteiro. Esse aqui é uma publicação independente. Pra quem acompanhou o Instagram da gente, eu mostrei esse livro nos stories, mas aí tô mostrando aqui mais uma vez. Ele vai falar mais uma vez da história desse Chad, que é tipo um mutante, que recebe uma missão de se juntar a uma organização lá pra fazer não sei o quê. Eu achei bem interessante esse livro se passa em São Paulo, pelo que eu li. Sim, é. Nacional. E achei massa. Ele me lembrou, pelo menos pela sinopse, eu não li ainda, mas ele me lembrou um pouco de Ninguém Nesse Herói. Eu achei bem interessante. Tem uma parte política também no meio. Tem uma guerra civil que tá acontecendo e ele vai atuar lá. E eu achei bem interessante. Inclusive, ele é inscrito no canal, gente. Simplesmente amou a dedicatória e a cartinha que ele me mandou. Obrigada. Foi muito fofo. Eu fiquei bem curiosa com a história, viu? Fiquei bem curiosa. Falei feliz, né, de ter mais uma publicação independente. Sim, e a qualidade do livro é maravilhosa. Simplesmente a edição final. Outro livro que chegou também em caixa postal foi O Assassino dos Aníquos, de Sam Wilson. Ele é londrino, mas ele passou boa parte da sua vida na África. Então ele tem muita influência dessa literatura africana, pelo que eu li assim por cima. Achei super interessante. Todo mundo sabe que eu sou meio que a louca dos signos. Eu acho que não foi intencional, mas caiu como uma uva, Porque é como se fosse uma sociedade distópica, onde as pessoas são divididas por signos. Sério? É. Que massa. Então eu achei super interessante, diferente. Vamos ver se as coisas vão bater aqui, né? Já sabe que eu vou. Ia ser um inferno. Ia ser. Meu Deus, as pessoas iguais estão vivendo tipo assim. Não, e é legal, porque é legal sim. Entre aspas, é meio tenso, né? A ideia, né? Tipo, arianos são considerados de tal forma. Tipo, é um grupo X. Ah, é tipo divergente. É, tipo isso. Assim, tá no grupo X. É, eu achei bem interessante. Fiquei curiosa de ler, achei diferente essa temática. Achei um pouco que tá nessa hype de signos, talvez. Mas achei bem interessante. Outro livro que chegou na leva de pedidos que a gente fez, Em parceria, dessa vez com a editora intrínseca, Foi O Homem de Giz, da autora, eu acho que é a autora, C.G.C.J. Tudor. É uma autora, nasceu em Salisbury, cresceu em Nottingham, Inglaterra. Esse livro aqui é um thriller, né? É uma coisa meio suspense. E alguns comentários na internet dizem que, tipo, Ah, é um thriller no estilo Stephen King. Entendeu? Eu já comecei a ler. No momento da gravação desse vídeo, eu estou na página 80. E ele, tipo, tem uma coisa que me lembrou a vibe de Stephen King mesmo. Tipo, quando criança, aconteceu uma coisa misteriosa, E quando eles, adultos, eles relembrando e meio que tentando lutar contra essa coisa. Contra medos do passado. É uma lição maravilhosa, a intrínseca está caprichando muito, inclusive, Em algumas das últimas edições, que é a pá dura, com a lombada colorida e tal, folha de guarda, Tudo maravilhoso. O meu pedido foi, Os Segredos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Foi um pouco na vibe da arte francesa de Mandar Tudo a Merda? Talvez. Estou um pouco nessa vibe? Talvez também. Eu já comecei também, estou na página 31. E assim, eu acho que vai ser um pouco mais viajado que o da arte francesa, Mas eu acho que vai ser um leitor interessante, assim, bem diferente, É uma coisa que eu não conhecia. Então eu estou meio nessa vibe também, de conhecer novos pensamentos, Novos estilos de vida e coisas do tipo. Então eu acho que vai ser legal. Uma coisa que eu descobri é que Ikigai, eu pensei que era tipo uma expressão, Mas é tipo um estilo de vida, não é uma coisa assim, né? É, um estilo de vida. É uma coisa que você tem o Seu Kigai, você tem que encontrar o Seu Kigai, Para viver plenamente e uma vida feliz e tranquila. O que? Nas últimas semanas, as aulas não estavam com os livros, Não era promoção grande, mas tem alguns livros que eu queria, Que estavam uns preços bacanas, e eu resolvi comprar, Porque também faz tempo que eu não compro livros. Eu me livrei de alguns da edição, então tem alguns espaços de livros aqui. E o primeiro deles que eu comprei foi Demian, de Herman Hesse. Não conheço muito, né, sobre esse livro aqui. Algumas pessoas já indicaram ele, inclusive, aqui no canal, nos comentários. Eu não vou lembrar qual foi o inscrito que indicou. Mas desde que eu recebi essa indicação, eu fiquei com ele na cabeça e resolvi comprar, Porque é pequenininho e estava no preço bom, né? Parece, 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 né? O que? Eu parece e não soube o que dizer. Mas ganhei o prêmio Nobel de Literatura, o Herman Hesse. É ele, a gente amadou. Outro livro que o nome comprou foi esse aqui. Kindred. Kindred, Laços de Sangue. Está sendo bastante comentado aqui no BookTube. Estão falando, inclusive, muito bem. Simplesmente, todas as pessoas que eu conheço do BookTube que leram esse livro, Deram pelo menos cinco estrelas. Ah, sim. Só pode até cinco, né? Não, é pelo menos cinco. Tipo, quer dizer que foi top. Não, quer dizer. Ou favoritário e tal. É, estão falando de ficção científica. Eu não sei muito a história. Na verdade, não sei a história. Mas eu estou curiosa pra ler também. Ficção científica? Ah, não. E eu tô aqui, ah, não sei do que fala. Ah, sim. Eu acho que... Bom, é... Não, é autora, né? É autora de... Mas é uma coisa, tipo, preconceito, né? Não faço a mesma ideia sobre o que é esse livro. Não faço. Mas todo mundo está falando super bem. E a Otávia é escritora de ficção científica. Não sei se tem a ver com o livro, mas... O que passa que eu estou falando muito bem. Eu estou curiosa. O que passa? Eu acho. O Dueto Sombrio foi outro livro que eu comprei. Esse aqui é a continuação do livro A Melodia Feroz, de Victoria Schwab, da série Monstros da Violência. Vamos tirar. Vamos tirar esse espaço. Está tudo refletindo. Vamos ver como é dentro. Esse livro aqui, o primeiro, eu gostei bastante. É um livro que eu dei quatro estrelas, né? Não foi perfeito. Nota 10. Mas eu gostei muito. Deu muita vontade de continuar. Porque é uma história daquelas que você lê tranquila, né? Envolvente e tudo mais. E tem a ver com música. E eu gostei dessa premissa. Gente, é muito duro esses plásticos. Eu achei também. Outro livro que a Norby comprou também foi por Mulheres Incríveis, de Jennifer Neven. Estava querendo fazer tempo. E assim, eu gostei bastante. Eu não lembro tanto da história, mas tem a ver com depressão, suicídio, alguma coisa do tipo. E eu acho que é uma leitura muito importante. É daqueles livros, né? Leitura dos 50 anos para jovens. O E. E. Sim, faz refletir, né? Estamos aí mostrando isso também todos os dias neste canal. Outro livro dessa leva é esse aqui, ó. Fantasma. Ele corre para salvar a própria vida ou para fugir dela. Esse livro é de Jason Reynolds, publicado pela leitura intrínseca. E eu descobri recentemente, inclusive hoje, que é o primeiro de uma série. Você já sabia disso? Você já sabia? Porque esse livro a gente... Eu já sabia, mas não lembrava. A gente já pensou em pedir ele para passar isso aqui. Foi? Foi o primeiro de uma série, a gente assistiu. Foi. Ainda bem que tem carona nesse canal. Estava me colocado. Mas ele pareceu a turma de ler, porque a gente tem umas letras grandes, então é pequenininho. Vamos para frente, porque as pessoas também falam muito bem dele. São recomendações, né? Que são recorrentes aí. Embora não seja muito falado aqui no BookTube. Tem tipo, eu fui pesquisar sobre ele, eu vi duas, três resensas. É, tipo. É o Ser Mano, o protagonista é negro e o autor é negro também. Isso, é. Então, assim, eu falo bastante bem. Vamos lá. Vai ser... Eu acho que acredito que são os próximos... Eu acho que acredito. Descente do que eu ia falar. Deixa aqui nos comentários se você conhece algum desses livros que a gente apresentou. E lembra que aqui no box de descrição tem um link para cada um deles, se você quiser comprar. Recomenda para a gente alguns livros também para a gente ler a partir de agora, né? Tá acabando a verda. Vai, tá chegando. Vai pra frente. Vai, vai vai ser um mês de leituras. Vai dar certo. É que vai dar certo. Alguém me indica um livro... Eu não estou mais aguentando essa ressaca mesmo, pelo amor de Deus. Alguém me indica um livro muito top. Alguém me indica, por favor, me indica, me indica, me indica. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fica ligado aqui nas nossas redes sociais e valeu. Valeu. Colorida não, né, amiga? Hum? Colorida não, né? Colorida? Eu falei colorida não, né? Não. É porque eu lembrei de matéria escura. Eu quero colorida. É preto e branco. É preto e branco. A CIDADE NO BRASIL